Beleza, galerinha! Estamos de volta para a nossa segunda aula de Biologia aqui pela primeira série do ensino médio. Olha aí o que foi que eu coloquei para vocês. Nós paramos lá naquele slide que trata sobre a questão da eficiência econômica. Eu falei inclusive lá do SUS e tal, de que 70% é formado por pessoas que poderiam ser evitadas as doenças, porque estão relacionadas à questão da falta de saneamento básico. E agora nós vamos falar do desenvolvimento com responsabilidade. Bom, pessoal, vamos lá. Conservação da diversidade biológica remanescente. Criação de riqueza de produto biológico. O que, por exemplo, o senhor? Fármacos, alimentos, etc. Promoção do desenvolvimento sustentável. Como que eu faço isso? Eu já falei para vocês. Eu faço isso quando eu tenho o uso dos recursos atuais do planeta sem esgotá-los, sem exauri-los. E aí eu consigo, com isso, fazer uma gestão eficiente. Eu consigo fazer. Por que, professor? Porque eu passo a ter um desenvolvimento que, de fato, é sustentável. Restauração dos ecossistemas, diante de tudo quanto de ruim nós já fizemos, né? Realmente é algo impressionante. Desenvolvimento com responsabilidade passa pelo quê? Restaurar ecossistemas e os que ainda estão inteiros sustentá-los. Restaurar muitas das vezes envolve o quê? Tecnologia. Envolve o quê? Custos elevados. Eu pergunto, será possível? Gente, eu vou mais do que isso. Não será possível. É possível. E não só é possível. É absolutamente necessário. É imprescindível, tá? Muito bem. Natureza é recurso para os seres humanos. Animais, água, ar, minerais, plantas. Quando você faz, quando você gera problemas para essas áreas, nestas áreas, nestas áreas, tudo isso tem consequência. E o nome da consequência é impacto ambiental. Eu posso ter impacto positivo ou impacto negativo. É por isso que, às vezes, quando eu digo, se envolve o ser humano, se o ser humano está no meio, normalmente o impacto é negativo. É difícil você ter impacto positivo vindo do ser humano. É impressionante a capacidade desastrosa de fazer o mal para o meio ambiente que o ser humano tem. É impressionante isso. Tá? Então, é a diversificação biológica ocorre desde o surgimento da vida. Os organismos individuais não somente se adaptam ao ambiente físico, mas também adaptam ao ambiente geoquímico, segundo suas necessidades. Ou seja, nesse documentário que o Santiago colocou, Nosso Planeta, ele mostra exatamente da incrível capacidade que os organismos, de modo geral, o meio, tem de se sobressair a esses desastres. Desde que deixe, dê tempo para ele fazer isso, por conta própria. Eu lembro bem de um caso, de umas imagens que eles mostraram nesse documentário, da região de a cidade de Pripyat, na antiga União Soviética atual, Ucrânia. A cidade de Pripyat é uma cidade operária que foi construída na época do regime socialista da União Soviética. Ela foi construída em 1971, ou foi 1970, alguma coisa aqui, 70 ou 71. Em razão da usina hidrelétrica, usina nuclear de Chernobyl, e que todos nós sabemos do desastre que teve no reator de número 4. Então, ali o ambiente foi extremamente poluído, contaminado com elementos radioativos, muitos deles com meia-vida, tempo de meia-vida, como polônio, de 24 mil anos. Quer dizer, nós podemos dizer que é na existência nossa, pode tirar esse time de campo, né? E aí eles fizeram uma parte desse documentário mostrando lá. É incrível como o ambiente se recuperou. Quer dizer, é realmente importante que nós possamos dar tempo, depois do problema que eu causei, eu possa dar tempo para que esse próprio meio ambiente consiga se recuperar. Porque se eu causei um prejuízo, não deu tempo para se recuperar, e logo em seguida eu causo outro, então não tem como resolver. É como uma ferida na sua pele. Se você não der tempo para ela cicatrizar, você vai estar sempre com ela em aberto. Beleza? Espécies invasoras. Citei na aula de hoje, pode voltar aí, que você vai ver que eu citei sobre o caso da Piton da Birmânia, que o nosso funcionário do canal Educação aqui em Santiago, checou se era fato ou se era fake. Lembra que eu brinquei com vocês? Caramujo gigante africano, aqui no Brasil, peixe-leão vermelho, não é? Ou seja, espécie invasora é um problema sério, né gente? Seríssimo. A água é um recurso finito? A água é um recurso finito. Pode acreditar que a água é um recurso finito. Pode acreditar. Você tem uma ideia? 97% dos 100% da água que nós temos no planeta, aqui ele botou 97,5%, enfim. Cerca de 97% da água do planeta é salgada. Então, eu vou tirar esse 97%. 97%. Ficaram, então, 3%, ou 2,5% como ele bota aqui. 2,5% ou 3% de água é doce. Desses 3%, 2% estão congeladas. Restando para nós aqui o uso apenas de 1%. Com 1% a população vive, do mundo todo. 1% da água, população do mundo todo vive. Alguns com problema, é sério. Problemas. Sério, sério, sério. Seríssimo. Mas vive. Imagina se nós fizéssemos uma gestão de água mais específica, né? Mais rigorosa. Olha aí, gente. O mundo drenando a água. Onde não tem água, eu posso dizer claramente para vocês, não tem vida. Não tem água, não tem vida. Você sabe o que é segurança hídrica? É a garantia do acesso à água adequada, às necessidades básicas, do bem-estar da população. Preservar os ecossistemas e a água em benefício da natureza, em benefício das pessoas. É ter resiliência a eventos extremos, como secas e inundações, que, aliás, estamos passando por isso de maneira mais comum a cada ano que passa. Resultado do quê? Mudanças climáticas. É a garantia de suprimento da água para atividades produtivas, que mantém o ser humano vivo, que mantém o meio ambiente funcionando. Isso tudo é segurança hídrica. Apenas 2,4% do total da água do planeta é doce. A maioria está congelada. No máximo, 0,8% de toda a água doce é utilizável. Eu botei 1%. É algo aqui aproximado. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do saneamento básico? Olha essa informação aqui. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. A água potável é um dos recursos que nós precisamos ter acesso para ter qualidade de vida. A água é um recurso finito, sim. 3 quartos da superfície constituída por água. Quer dizer, nós temos um planeta que nós chamamos de terra, mas que, na verdade, deveria ser chamado de planeta água. Percentual realmente muito grande. Galera, volta para mim aqui, o Newton Madornelis. Para a gente poder aqui, toda vez que a gente termina a parte teórica, a gente vai para as questões, lembra? E eu preciso da participação de vocês, para saber que a gente está acertando ou errando, que seja. Nós estamos participando. A primeira questão já está na tela. Diz assim, olha. Diz assim, olha. Isso sobre a biodiversidade brasileira é incorreto. Eu botei aqui até em negrito, né? Afirmar que sobre a biodiversidade. O que é incorreto afirmar? Hã? Dois minutos e eu volto com o gabarito e comentando essa questão para vocês. Até já. Tchau. 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 sobre a biodiversidade é correto afirmar que a outra pedia sobre o incorreto aqui pede sobre o que é correto afirmar é isso que ele está pedindo você vai ler com calma as alternativas letra A, letra B, letra C letra D e letra E vai verificar o que é correto quatro dessas alternativas estão erradas mas tem uma que é correta tá bom? então, não tem pressa, você tem dois minutos para fazer isso aí dá tempo suficiente para ler as alternativas memorizar aquilo que dá, essa daqui não faz sentido, essa daqui dá tranquilo, tá? dois minutos e eu volto, até já que o que é o que é? já está aqui na minha cabeça eu vou deixar o que é que é o que é? que é o que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto